Antes de começar o vídeo de hoje, um pequeno recado para os membros, porque ontem à noite rolou a live dos membros e sorteamos 5 camisas do 6º round como essa aqui. Então, pra você ver se você for um dos sorteados, vai lá na aba comunidade, é o último post e o link vai aparecer aqui também no final do vídeo. Não vou começar o ano retirando o que disse, Amanda Nunes vs Juliana Penha 2 é de fato uma das lutas mais aguardadas por mim em 2022. Porque mesmo dando todo o crédito à grande atuação da venezuelana, por um motivo ou outro, a atuação da Leoa foi simplesmente bizarra. Foi tão abaixo da crítica que se você começou a comparar a MMA no dia 11 de dezembro com a promessa de que assistiria a maior lutadora de todos os tempos em ação, você provavelmente achou que era pegadinha. Então essa dúvida, se foi apenas uma noite muito ruim no escritório, ou a Amanda de fato tá superada por uma adversária mais jovem e faminta, fez até a Dana White classificar a revanche como a maior luta feminina de todos os tempos. O que é um pequeno exagero, mas enfim. De todo modo, os apostadores estão pensando como eu. E apesar do que vimos no UFC 269, Amanda Nunes ainda é a favorita. Já disse aqui no canal, inclusive, descartar a Leoa depois de tudo que ela fez na carreira é absoluta loucura. Acho que a chance dela chegar em outro pique, outra vibração, bater a Juliana Penha e retomar o cinturão é muito relevante, até porque não tem como ela atuar pior. Agora, com tudo isso dito, também existe a chance da Juliana ser o número da Amanda. O jogo não encaixa e o resultado se repete. Vamos lembrar que depois do primeiro encontro do Davidson Figueiredo com o Brandon Moreno, fizeram muitas considerações. Que o brasileiro subestimou o mexicano, que pegou a luta em cima do laço, que teve problema com corte de peso, e isso afetou a sua atuação, mas tudo seria corrigido pra revanche. E quem cresceu de fato foi o mexicano, que dominou o Davidson Figueiredo, né? Melhorou da primeira luta pra segunda, passou de surpresa pra realidade. Nesse cenário, revolução na categoria feminina até 61kg, porque a Amanda é campeã há cinco anos, já limpou completamente o ranking. Com a Juliana passando a leoa a limpo, uma penca de novas lutas aparecem. Por exemplo, Holly Holmes, Germaine Derrandomi e Raquel Pennington, meninas que foram expurgadas da corrida pela Amanda, ganham uma nova vida, um novo ânimo. Mas outra que também vai esfregar as mãos e tem currículo extenso o suficiente pra furar a fila, é a atual número um, peso por peso, Valentina Tchavchenko. Vejam bem, Dana White sempre deixou claro que pra ele, a trilogia entre Bullet e Amanda era desinteressante, porque a Baiana venceu as duas primeiras. Se pra Alexander Volkanovski versus Max Holloway 3 não houve hesitação, pra Amanda versus Valentina 3 havia toda. Só que tava num ponto de tamanho domínio das duas que se Amanda tivesse vencido a penha, ia ter que sair por pura e simples falta de opção. O que a Valentina faz com a categoria feminina até 57kg chega a ser sacanagem. As quatro primeiras do ranking já foram dominadas por ela. Três nocauteadas. E se a Juliana vence de novo, caminho livre pra Valentina tentar o duplo campeonato e se consolidar como a nova rainha do MMA. Seria até muito bom pro peso mosca feminino respirar. Meninas como a Viviana Araújo e a Tayla Santos, que tão chegando agora, terem tempo pra maturar, né? Se desenvolver dentro do UFC. Porque se a Valentina continuar cortando as jovens pela raiz, né? Dessa forma fácil, perde-se um pouco o interesse pela categoria. Fica tudo muito monótono, previsível. Pode, inclusive, acontecer um efeito parecido como causado pelo domínio do Demetrius Johnson no peso mosca masculino, que quase culminou com o fim da divisão. E tem um grande detalhe aí. Valentina Tchavichenko e Juliana Penha já se enfrentaram em janeiro de 2017. Pra quem não lembra, a Valentina venceu o primeiro round botando pra baixo e no segundo foi quedada e por baixo encaixou uma chave de braço. Ou seja, além de ser a número um peso por peso, ainda há essa história, essa rivalidade pra ajudar a furar qualquer tipo de fila. Ah, Renato, é sacanagem com a Holly Rommie, a número dois do ranking até 61 quilos. Pois bem, a Valentina também já venceu a Holly Rommie. Então, por todos esses fatos, me parece que a kirguistanesa será uma das principais interessadas no resultado de Amanda Nunes versus Juliana Penha 2. E se o vento soprar a seu favor em 2022, pode ser que aquele debate sobre a melhor lutadora de todos os tempos fique ainda mais interessante. Considerando que mesmo em caso de nova derrota, Amanda ainda tem tempo pra refazer o caminho até o cinturão mais uma vez. E quem sabe finalmente tirar a trilogia do papel num cenário completamente diferente e interessante, com a Amanda na posição de desafiante. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre a possibilidade da Valentina Cevichanko subir e dominar o peso galo feminino, já que a Leoa foi afastada, né? Pode ser afastada em caso de nova derrota pra Juliana Penha. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder retribuir deixando o like, agradeço bastante, assim que o Sexto Round circula pelo YouTube. Se você quiser ajudar ainda mais, torne-se membro do Sexto Round. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo e não perca, se você já é membro, a live dos membros que gravamos ontem à noite, né? Mais de uma hora de bate-papo com vocês. Vocês participaram da live, entraram na live com a gente. Também sorteamos cinco camisas pra você ver se você foi um dos cinco sorteados. É só clicar no link aqui de cima. e embaixo tem a minha resenha de ontem à noite sobre Francis Enganou vs Tyson Fury. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.